A gente acabou de chegar em King Cross, está uma ventania do cão, não tá? Tá, tá. Boa tarde, gente. Boa noite aí no Brasil, né? E ó, aqui atrás da gente tem esse símbolo da Coca-Cola, que é o maior outdoor do mundo. E isso aqui vai ficar aqui pra sempre, né? E a gente vai estar passeando, vamos então, mãe? Nós vamos estar passeando por King Cross, é um ponto turístico da cidade de Sidney. E todo mundo me falou, Emerson, mas você vai levar sua mãe pra King Cross? Tá uma ventania nesse furacão. Porque as pessoas sabem que aqui é um lugar perigoso, mas perigoso aqui parece brinquedinho de criança do Brasil. Vamos lá, vamos. Ela tem que parar. Ah, isso aqui é uma coisa interessante. Olha aqui onde a gente está. A pessoa tem que parar porque a preferencial é no pedestre. O que eles falam é a... Vamos falar uma chula aqui, uma palavra. Dizem que a parte podre de Sidney, né? Aqui tem muita prostituta, tem... Drogas, essas coisas. Drogas, essas coisas. Mas pra mim, eu não sei se é o horário que quer, pra mim está sendo uma rua normal. Você, na verdade, é uma rua até que bonita, é só um pedaço, tipo umas duas ou três quadras, que o negócio é um pouco mais pesado, que a barra é pesada, mas é se você procurar. Ou seja, se você entrar numa casa de prostituição, se você entrar e só procurar por droga, aí é claro que vai ser barra pesada. Mas se você estiver andando e você tentar se livrar de gente quêbada, é tranquilo, de verdade. Nós vamos passar agora em frente uma casa de prostituição, né, Fidel? É, se não me engano, tem uma mulher com a porta. Mas assim, é tranquilo. É, pra quem está acostumado, por exemplo, lá no Brasil... Deixa eu mostrar. Ó, aqui atrás da gente, então, a estação King's Cross. Tem uma estação de trem, então, que você desce na porta. E é muito fácil de chegar aqui, porque ela consegue chegar. E, ó, tem muita gente mais pobre, então, você consegue ver o nada aqui. Tem uma turminha aí fazendo um rolinho de maconha durante o dia, tranquilo. E o que eu ia falar, pra mim, que estou acostumada lá no Brasil, que eu não preciso ir na Santa Efigênia, pra você alguma compra, alguma coisa, a gente anda muito lá na região mesmo da Barra Pesada. Então, isso daqui que eu tô vendo aqui, pra mim, é água com açúcar. Tranquilo, né? Agora que a gente tá passando do lado de uma caixa de prostituição, você vai ver lá atrás... Eu tenho que falar alto, porque a rua é barilhenta. Então, lá atrás, tá vendo? Tem... É todo luminoso, azul. Isso aqui é uma loja bem legal de tatuagem. É um show, assim, garotinho. Esse lugar é um show mesmo. Mas... É isso. O tique de... É, sex show. Legal, né? Será que eu compro alguma coisa? Você acha que tu quer saber disso? Não, pra mim. Não quero saber disso, não. Vai ser. Também tem uma coisa. Lá é o que mais tem no Brasil. E, ó, aqui tem coisas bem baratinhas. Quer dizer, tem de tudo em quem gosta. Se você quiser, já vai querer fazer compra. Pessoal, se falar promoção, já brilha o olho, né? A partir desse ponto aqui, ó, atrás de mim, atrás da minha mãe, já é mais tranquilo. Então... O lado perigoso mesmo de Sidney, que todo mundo me pro Emerson, você vai na sua mãe. Que isso? É isso? Eu estou andando ainda durante o dia. Não tem nada demais, né? E olha que bonito lá pro lado de lá. Tá vendo? É tudo super bonito. É tudo super chique. Então, andando um pouquinho mais, você acaba entrando num lugar muito, muito chique mesmo. Muito legal. Com apartamentos caros, quer dizer. Porque tem todo um comércio muito próximo aqui de Kings Cross. Então, você conheceu Kings Crossman. O que você achou? Achei tranquilo. Numa boa, gostei. Gostei porque não vi nada demais, gente. Perto do Brasil, isso daqui não é nada. Mas tudo bem. Vamos em frente. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma andada. É, o Emerson tá falando aqui. Olha o charme do lugar. E aqui você também vê outro clube de prostitúcia, né? Essas coisas. É, deve ser tipo boate. Tem muita, tem muita boate essas coisas. Mila pelada e por aí vai. Ah, e aqui é um lugar também muito legal. Tem uma fonte. E é bem bonita. Então, o que é tão perigoso, o que é tão complicado. Não tem nada de tão complicado. Tem uma surpreteria. Vamos aproveitar, vamos atravessar. Olha o sinalzinho da travessia do... Que a gente pode... Gente, isso é pra pessoas cegas. Isso. E quando eles apertam, quando a pessoa... O cego ou a gente também pode atravessar. Então faz esse barulhinho. Ali tem um posto de polícia, ali na frente. Tá vendo? E aqui tem essa fonte que as pessoas adoram. Linda, linda, linda. E uma coisa legal também, aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Desse ponto, você consegue ver quantos quilômetros pra ir pra determinadas cidades. Então se você quiser ir pra Nova York, 16 mil quilômetros. Kuala Lumpur, 6.600. Bancóque, Seul, Frankfurt, Moscou. Só não tem São Paulo e Rio de Janeiro. Roma, Singapura. Tóquio, Dublin. Paris. São Paulo e Rio. Não tem. Tem árvores de Natal também. Olha que bonita, tá? A gente chegou na época de Natal. Então você vai encontrar algumas árvores. Gente, aqui em Sidney eu estou vendo muita árvore, tanto que tem a árvore de Natal aqui e lá mais no fundo tem uma árvore espetacular, olha gente, que linda, muito bonito. Isso aqui é uma árvore artificial, claro, e lá atrás natural. Nossa, mas muito linda aquela árvore. Agora o legal é o que eles colocaram de enfeite com flores ao redor. Não, flores natural, filho. É tudo natural. É natural. Adorei. Tá vendo gente, vim conhecer a outra parte de Sidney que não achei nada de fora do anormal, como falam. Aqui é um ponto sim um pouco mais complicado, porque como você encontra pontos de prostituição e também drogas, é claro que aqui é uma área que você tem que é. Eu vi eles fazendo baseado na hora, agora de tarde, normal. É que isso lá no Brasil a gente vê também. É que assim, eu não estou falando que é normal fazer baseado, porque eu estou falando assim, essa coisa perigosa não é tão perigosa. E principalmente para a gente, para quem é brasileiro que já está tão acostumado a ficar sempre de alerta naquele estado. O homem do céu, alguém pode me roubar, alguém pode me assaltar, alguém pode fazer alguma coisa. Então a gente tira isso aqui de letra, isso aqui não é nada. Claro que no período da tarde é muito mais tranquilo, quer dizer, tem policiais. Tem policiais à noite também, mas à noite tem mais gente bêbada. Então é muito bom você evitar, sim, mas se você quiser vir nas adjacentes, é tranquilo, viu? Tudo bem, é isso aí. Vamos falar a verdade também, não é no ponto mais perigoso, num doce. Porque tem vários focos, vários guetos aqui, onde a barra pesa um pouco, né? Cabe a você saber evitar. É isso aí. E definir. Falei tudo. Pronto, falei. Bom, então a gente termina a nossa aventura aqui. A gente espera que você tenha gostado. E vamos atravessar? Vamos atravessar. A gente espera, né? Espera, espera. A gente espera que você tenha gostado. Eu gostei. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê. Tchau. Tchau. Gente. Olha que charme aqui nas adjacências. Olha que charme aqui nas adjac... Ixi. Adjacências. 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 Aqui de King's Cross. Olha que é a loja mais charmosa. Olha isso que charme. É um coreano. Olha isso que charme. My Little Monkey. Mas um charme, não é coreano não. Não. Essa não. Olha que charme isso aqui tudo. Demais, né? Lundo. Adorei. 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 Adorei.